Olá galerinha do canal, eu Francisca Silva mais uma vez aqui para juntos fazermos mais um vídeo já que nós estamos no mês de outubro, mês das crianças, vou trazer para vocês a sugestão de uma lembrancinha feita de caixinha de leite, é uma cestinha que a gente vai fazer utilizando a caixinha de leite e um pedacinho de tecido e eu espero contribuir de alguma forma ajudar você que está do outro lado da telinha de alguma forma tudo bem vamos lá você vai usar uma caixinha de leite pode ser a caixa que você quiser a que você escolher você vai tirar essas partes aqui vamos cortar essa parte aí você vou abrir aqui nessa emenda aqui tem uma emenda na caixa eu vou abrir nessa emenda eu vou tirar essa parte aqui eu vou medir essa parte do meio aqui maior para poder não ter atrapalhamento eu vou usar essa parte aqui e nessa segunda parte eu vou medir 6 centímetros 6 6 eu vou medir 6 para cá aí eu vou cortar eu vou cortar e mais 6 para cá e mais 6 para cá dessa parte do meio aqui a maior medida mais larga que essa pode ser da caixa pequena pode ser da caixa pequena de leite ou da maior eu tô medindo 6 centímetros porque eu quero uma caixinha nem muito pequena nem muito grande aí ó eu vou medir com a minha caneta vai sobrar uma pontinha daqui tá ó então eu vou cortar essa parte aqui vou guardar esse pedacinho aqui para alça e tirar outro pedacinho eu vou utilizar dessa segunda parte 6 centímetros e o restante eu descartei essas partezinha aqui eu vou eu vou unir para fazer a alcinha do tamanho da régua certinho tá já eu mostro para vocês e eu vou acertar essa parte aqui bem certinha para cortar também ó ela já vem com a marquinha então é só acertar e tirar tira essa parte essa partezinha aqui vem marcada pronto ó aí aqui já está quase pronto e aí galerinha ó eu usei essa cola aqui cola branca coloquei nesse potinho aqui espalhei já espalhei aqui nesse lado da da cor esse lado que tem cor e eu vou espalhei com o dedo mesmo e eu vou colocar aqui nesse tecido esse vai ser o tecido que eu escolhi eu vou colar aqui ó aí você vai escolher o tecido que você quiser lá na 25 de março a gente compra esses esses rolinho aqui por três reais tem lugar que é três e noventa e nove quatro né pode dizer que é quatro reais dá pra fazer é bem grande ó dá pra é um pedaço bem grande vai dá pra fazer umas dá pra fazer umas duas eu vou usar só de um lado e de outro lado fica desse jeitinho mesmo da caixa desse lado da caixa de leite esse lado lindo aqui então aí galerinha ó eu colei as dois pedacinho ó que sobrou fiz o tamanho da régua certinho pra fazer a alcinha certinho aí aqui com o mesmo tecido eu vou cobrir deixar colando passando um pouquinho aqui eu vou pra outra parte ó eu vou fazer bem reforçada é a alcinha essa partezinha aqui vai ficar por dentro mas eu gosto de fazer um acabamento bem feitinho vai ficar por dentro e aí secando aqui tá olha essa parte aqui que vai ficar por cima e aí e aí galerinha ó esse quadradinho aqui que tá que tá com o tecido agora a gente vai pega a sequência dessa linha aqui ó pra você não se atrapalhar ó essa linha que já vem na caixa essa marca você vai medir nessa mesma 5 centímetros 5 centímetros aqui ó na mesma marcação aí ó você marca 5 centímetros do lado do outro 5 centímetros ó 5 centímetros ó do lado e do outro 5 centímetros em tudo porque você vai cortar aí pronto não tem erro ó cortou os 5 centímetros cortou os 5 centímetros cortou os 5 centímetros cortou aqui ó os 5 centímetros marcado e mais 5 centímetros marcado você cortou junto com o tecido agora nós vamos só no sentido contrário do que eu cortei ó na linha você vai medir no sentido contrário só pra quê? aqui pra fazer uma marcaçãozinha desce tudo mede tudo tecido passou tudo do mesmo jeito eu vou fazer com o outro lado só pra fazer essa marquinha aqui que é importante e agora a gente vai colar você vai fazer ó aqui ó pegar essas duas pontas aqui você vai fazer um vezinho aqui agora eu vou usar uma cola bem forte eu gosto porque eu vou usar cola quente pra deixar bem reforçado eu vou fazer um V aqui ó um V vocês estão vendo aqui ó um V colei bem colado e vou pro outro lado ó vou colocar a cola quente aqui e fazer um V do tamanho do outro segura um pouquinho pra colar o V tá pronto ó agora eu venho com a minha alcinha que tá bem sequinho já ó e eu vou colar aqui por fora na marcação na marcação aqui dela ó vocês estão vendo aqui eu vou colocar cola bastante cola aqui e ela vai ficar colada aqui ó ó e depois que eu fizer isso eu vou fazer colar bem coladinho eu vou pegar cola aqui ó nesse quadradinho aqui colocar bastante cola não tem como cair uma alça tá segura ó aí você fecha fecha e segura um pouquinho fecha e segura um pouquinho ó como essa alça vai estar segura bem segura aí como já terminou já colou aqui eu vou pro outro lado essa aqui é tamanho da égua certinha eu venho pra cá e vou colocar uma colinha aqui de novo não vou encostar ela eu não vou encostar lá ó eu vou colar aqui vou colocar cola nesse quadradinho de novo bastante cola bastante cola aqui aí eu vou com tudo ó segura segura bem segura nossa cestinha está pronta bem bonita bem feita bem segura olha como está a nossa cesta deixa eu colocar uma colinha aqui aí aí você pode colocar o enfeite que você quiser como eu tenho esses laços aqui ó de cetim que eu fiz agora eu vou colar aqui de um lado e do outro você pode pôr a flor também você pode pôr o que você achar melhor olha como vai ficar bonito de um lado e e do outro e do outro e do outro olha olha como ficou a nossa cesta ficou linda lembrancinha e se você for fazer de aniversário pro seu filho você poderá colocar o tema aqui do lado uma aranha uma carinha de uma aranha ou aqui em cima ou aqui do lado ou aqui mesmo lugar do laço aí você essa é uma sugestão e você pode trocar o enfeite pelo pelo tema que você vai fazer a festinha do seu filho se você for fazer uma festinha também pode fazer essa cesta se você estiver fazendo a festinha do seu filho você pode usar essa cestinha como lembrancinha também levar os docinhos pra casa olha como ficou linda gostei eu amei ó e você pode estar usando também esse lacinho aqui que eu já ensinei no canal tá olha essa cestinha aqui ela tá toda de leite forrada ó a caixinha de leite sem sem o tecido também fica bonitinha gostaram e que eu tô a assumir tira 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 Obrigado.